Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu fiquei olhando aí esses dias no YouTube e tá uma febre assim, sabe? Aquela febre básica de tentando reproduzir a make de tal pessoa. E eu escolhi hoje, né, porque eu vou começar também esse quadro do meu canal, que eu achei incrível, eu amo assistir vídeos assim. E hoje eu escolhi a Jéssica Juvencio, eu escolhi uma make bem rapidinha, bem fácil de fazer, você também pode tentar reproduzir na sua casa. E eu espero que vocês gostem, espero que tenha saído assim, né? Porque essa daqui é a make, tá, gente? Eu espero que tenha ficado igual, né, mais ou menos parecido. E é isso, gente, não se esqueça de deixar o seu like, já deixa o like antes de começar o vídeo, porque vocês já sabem que vai ser um vídeo maravilhoso, né, porque a minha pessoa, né, faz uns vídeos da hora. E se inscreva aí, tá bom, gente? Vem fazer parte da sua família, gente, nós passamos dos 100 inscritos e eu tô muito feliz, né, e eu espero que continue crescendo, né, gente? Não se esqueça de se inscrever aí, tá bom? Então, sem enrolação, gente, bora pro vídeo, né? Tchau! Bom, gente, então vamos começar. A minha sobrancelha já tá pronta e eu fiz ela com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Eu usei essa cor aqui, porque no vídeo ela vai usar tudo da Louis Anson, só que como eu não tenho tudo da Louis Anson, que eu não estou nesse nível, gente, eu vou usar o que eu tiver aqui, porque a proposta do vídeo é você reproduzir na sua casa com os produtos que você tem. Então, eu vou usar esse daqui, né, já tô usando. E agora, gente, ela vai usar uma paleta só, que é essa daqui, Mulheres Incríveis da Louis Anson. Essa eu tenho. Então, eu não vou ter muita dificuldade pra reproduzir ela. No vídeo, ela já começa, né, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem acompanhando. Ela já neutralizou a pálpebra dela. E eu usei esse daqui, ó, da Ruby Rose, que é uma cor mais próxima da minha pele, pra não ficar muito branco. Então, vamos lá. E aqui, ela vai começar usando, gente, essa cor aqui, ó. A minha paleta é igualzinha dela, só que as cores tá tudo invertida, tá, gente? Então, essa cor aqui, que é o marrom mais escuro. E eu vou esfumar ele, né, vou usar uns pincelzinhos de esfumar. E bora lá, gente, esfumar. E eu vou, gente, fazer assim. Eu vou esfumando aqui, ó, bem de leve. Vou trazendo aqui, ó, no canto mais externo aqui. Vou espalhando. No vídeo, ela deixa bem esfumado. Esfumado bem clarinho, tá? Então, eu vou esfumar até ele ficar mais claro. Agora, gente, ela vai pegar essa daqui, essa cor douradinha mais clara. Ó. E com um pincel meio fofinho, assim, tipo esse aqui, que é o mais parecido que eu tenho, ela vai aplicar aqui já o glitter, né? Ela já começa pelo glitter, tá? Bom, gente, depois de ter aplicado, né, o douradinho, bem de leve, é, eu vou vir agora, ela vem agora, né, com o preto, que é esse daqui, ó. E eu vou pegar um pincel pequenininho de esfumar e ela vai dando batidinhas assim. Então, eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Depois, gente, eu vou vir com o marronzinho de novo. só pra dar uma, um degradê aqui, ó. Não sei se ela faz isso, mas eu tô fazendo. Ó, tá vendo? Bem básico. Bom, gente, ficou assim, ó. O olho. Agora, ela vai fazer o delineado, tá bom? E, gente, pra fazer o olho, ela usa uma caneta delineadora e depois ela passa o delineador por cima. Então, eu vou fazer o mesmo, só que com marca diferente, tá? É, eu vou usar essa daqui, da Belly Angel e depois eu vou passar o tango por cima, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e vocês vão vendo como que reproduz. Bom, gente, eu já colei os cílios postiços. A cola tá terminando de secar. Eu coloquei esse daqui da Real Love e, gente, ele é... ele não é muito cheião, tá? Ele é mais natural e o acabamento dele é ótimo, ó. E agora, gente, a gente vai pra pele. Mas, antes, eu esqueci de um pequeno detalhe do vídeo que no vídeo ela pega e dá uma iluminadinha aqui com o dourado que ela fez aqui na pálpebra. Então, eu vou fazer isso e eu já vou pra pele, tá bom? Bom, meninas, e no vídeo ela vai fazer a resenha com a base própria, né, da marca, da Louis Janssen. Só que eu costumo fazer, né, sempre com a Ruby Rose essas duas cores, ó. a L2 e a L4 e eu vou misturar elas e vou passar no meu rosto normalmente, como eu sempre faço em meus vídeos, tá bom? Bom, gente, pelo que eu vi no vídeo ela não aplica o primer, então eu vou fazer como ela. Eu vou passar aqui, né, não sou muito acostumada com isso, mas a gente tá tentando reproduzir, então vamos lá, né? Pera aí que eu vou passar agora com o pincelzinho, tá, gente? Aí você vem aplicando assim, ó, que nem ela tá fazendo. E não se esqueça de descer pro pescoço, que é muito importante, tá, ó. Não esquece da máscara da Falcione, né, amiga? Então vamos lá. Bom, gente, depois no vídeo ela vem terminando o acabamento com a esponjinha, pra dar o acabamento final na base. Eu vou passando assim, dando batidinhas, porque aí a base fica bem lisinha e com o acabamento uniforme, tá? Bom, gente, agora depois de acabar a base, ela já vai pro corretivo. Eu vou passar esse corretivo aqui da Jasmine. A cor dele é a 3, tá? Ele é bem mate mesmo. É, e eu vou passar aqui, né, daquela forma, fazendo o triângulo aqui, né, certinho, né, da iluminação, tá bom, gente? E agora eu vou espalhar ele com a esponjinha mesmo, tá bom? Só que eu vou pegar a esponjinha pequena, porque essa daqui não é muito boa pra fazer acabamento. Bom, gente, agora ela vai pro contorno e eu vou usar esse daqui dessa palhetinha da Ruby Rose. Eu vou usar essa cor escura aqui e eu vou passar aqui do lado pra fazer o contorno escuro e depois eu já vou pro claro, tá bom? Bom, gente, no vídeo ela dá a opção de fazer a parte do pó é, duas opções, né, ou o pó translúcido que eu tenho mesmo que ela tá usando que é da Louis Ansi e o pó compacto que eu não tenho daquela marca. Então, eu vou fazer com o pó translúcido primeiro, né, que ela fala no vídeo e eu vou aplicar nas áreas de iluminação, tá? Eu já fiz o contorno, como vocês podem ver, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui que eu gosto de aplicar com ele, né, que é bem diferente do dela, mas eu já vou aplicar. E eu vou matificar essa área aqui, né? E as áreas de iluminação também. Gente, eu não cheiro o pó, tá? Olha esse pozinho aqui no meu nariz aqui, ó. Esquece, gente, esquece a piada, tá? Então, vamos lá. Vou deixar ele meio que agindo aqui, tá? E eu vou ver qual é o próximo passo dela e eu já volto. Depois, gente, que ela matificou tudo, ela vai vir com o pó normal e ela vai passar por todo o rosto, tá bom? E eu vou fazer aqui já. Eu vou passar isso daqui, ela passa o da Louis Anson, eu vou passar o da Ruby Rose, essa cor mais clarinha aqui, tá bom? Que é a cor exata do tom da minha pele. E eu vou passar por todo o meu rosto, esfumando, pra poder sair o excesso do pó translúcido, tá bom? Pra não ficar aquela coisa tipo, nossa, olha o pó. aí eu vou passando e vou tirando o excesso do outro pó que tá aqui, tranquilamente, com os nariz que se conserta, gente. Gente, esse pó translúcido, ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele dá um efeito maravilhoso em quem tem pele oleosa, é muito bom usar. olha que maravilha, eu esqueci o contorno do Nara e Vicente, mas eu vou fazer, já volto. Enquanto isso, eu vou passando aqui pra vocês verem. Prontinho, ó. Bom, gente, no vídeo, ela faz, ela refaz o contorno de novo, eu vou usar e ela passa o blush também, só que como eu não tenho aquele produto, eu já vou improvisar aqui no meu jeito, tá? Eu vou pegar um contorno mais claro, tá? Porque o meu já tá bem marcado e eu vou passar assim. E agora, eu vou pegar o blush, eu vou pegar esse daqui, da Ruby Rose, que ele é uma cor mais pêssego, eu gosto bastante, porque ele não fica aquela coisa vermelha, horrorosa, ó. Ele é muito bom, gente, eu vou pegar um pincel zinho de aplicar doce. Dá aquela cara de falcione, assim. E dá uma aplicadinha bem de leve. Tá vendo? É, gente, tá ficando parecido aqui. Pelo menos eu tô achando. Depois vocês deixem aqui no comentário se tá ficando parecido, tá bom? Bom, gente, aí ela passa o lápis branco na linha d'água. Eu tenho o da Louis Ansi mesmo. E eu vou passar ele aqui, né, na linha d'água. bom, gente, agora ela faz o esfumadinho aqui embaixo e pra fazer ele ela usa uma cor maravilhosa que tem nessa paleta, gente, que é este vinho aqui, ó, que ele é cintilante e ela pega e esfuma tudo aqui embaixo com essa cor, tá bom? Eu vou usar esse pincel pontudinho aqui, ó, e vou fazer pra vocês verem como que vai ficar. Ai, meu Deus. Bom, meus amores, depois disso, ela vai pro rímel e ela usa esse aqui que é o meu favorito, né, das Mulheres Incríveis, que eu uso em todos os meus vídeos, praticamente. Ela aplica no cílio superior e no cílio inferior, tá bom? Então, eu vou aplicando aqui pra vocês verem como que vai ficar. Bom, meninas, no vídeo ela dá uma opção de iluminador da Louis Ansi. Eu tenho essa paletinha aqui que é o lançamento deles e eu vou usar esse iluminador aqui mais clarinho, que é o iluminador meio clarinho, bem tipo por rosinha e eu vou usar este. Eu aplico com o pincel diferente, porque eu não consigo aplicar com o pincel que ela aplica, porque não fica muito bom. Então, eu vou usar esse daqui que é de espumar, tá bom? E eu vou aplicar ele aqui, ó. Bom, meus amores, e no vídeo dela, eu sei que eu tô falando muito essa frase, né, mas é pra vocês entenderem. Ela passa um batom bem nude, só que eu não tenho. O que eu tenho mais próximo, assim, de um nude mais clarinho é esse daqui da Max Love e eu vou passar ele agora e depois ela dá um jeitinho lá com a sombra. Gente, dá uma olhada nisso daqui. Eu enfei o lato dentro do meu olho, se eu acredito. Nossa, só eu mesmo pensando um negócio desse. Peraí que agora eu vou passar aqui o batom. Tchau. Tchau. Tchau Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa proposta de tentando Reproduzir, né, que eu fiz pro canal Agora E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Da make, né, ficou É, na medida do possível Parecida Mas eu tentei ao máximo Reproduzir, tá bom gente, vocês viram aí Que foi sacrifício Meu olho aqui, ó, saiu até Machucado, entre aspas, né Mas é isso galera Não se esqueça de deixar o seu like Tá bom, que isso me ajuda bastante na divulgação Do meu canal E se inscreva gente, não se esqueça de se inscrever No botãozinho vermelho que tá aqui embaixo E comentem aí, né Quem que vocês querem que eu traga na próxima vez Tentando reproduzir aí Que é o primeiro vídeo, né, aquela make mais fácil Se eu passar Aí eu faço outro Mas eu passei, né Então tá bom gente Muito obrigada Por assistirem aí Por me acompanharem E é isso galera, um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau